25 semanas de gravidez. E agora, como que está o crescimento do seu bebê? Bom, antes de começar, já conta aqui embaixo com o seu like gentil, escreva nos comentários, estou aqui, para que eu possa te conhecer. 25 semanas de gravidez. O seu bebê continua crescendo em ritmo acelerado e daqui para frente ficará cada vez com menos espaço dentro da barriga da mamãe. Os seus movimentos são mais ativos e coordenados e ele já é capaz de brincar dentro do útero. O cérebro, o sistema nervoso central, continua em pleno desenvolvimento. As mãozinhas abrem e fecham e ele começa a intercalar períodos de sono com brincadeiras. Os pulmões começam a se preparar para funcionar após o nascimento. Mas ainda são extremamente imaturos. Os vasos sanguíneos estão se desenvolvendo nos pulmões e as narinas estão se abrindo, se preparando para a primeira respiração do bebê. Os vasos sanguíneos também estão se desenvolvendo sob a pele, dando ao bebê uma aparência rosada. Nessa fase, o feto pesa aproximadamente 700 gramas. Se por acaso ele tiver que nascer agora, por algum motivo, certamente precisará de cuidados intensivos em uma UTI, pois o corpo dele ainda não está preparado para enfrentar sozinho as mudanças do ambiente externo, fora do útero da mãe. Como que está a mamãe? Se as estrias ainda não apareceram, pode começar a surgir. Não se esqueça de hidratar bem a pele. Os sintomas digestivos, principalmente a azia e a má digestão e prisão de ventre, são bastante comuns devido ao relaxamento da musculatura e também ao aumento uterino, que a esta altura pode ser sentido a uns 5 centímetros do seu amigo. As infecções urinárias são comuns durante a gravidez. Por isso, não deixe de ir ao banheiro sempre que sentir necessidade. Um sintoma de infecção urinária é a queimação e dor ou cheiro desagradável quando você urinar. Se tiver esses sintomas, entre em contato com o seu médico imediatamente, pois a infecção urinária pode se tornar grave se não tratar corretamente durante a gravidez. Meus parabéns, minha linda! Você chegou nas suas 25 semanas de gravidez. Eu sou a Patrícia Moreira. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal. Compartilhe essas informações e deixe aqui embaixo também nesse vídeo o seu like. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.